Salve, salve galerinha, mais uma questãozinha FUVEST 2018, agora vamos para a questão B2, uma questão linda de botânica, lembra que o Paulada sempre fala, vai ter questões ou vão ter questões que vão trabalhar esta comparação entre os grupos vegetais e esta não foi diferente. Vamos lá moçada, vou ler a questãozinha para você, uma questão de botânica linda sobre os grupos vegetais. Então vamos lá, galerinhas estão vendo aí a figura, obviamente, para que vocês possam visualizar com o Paulada. Pronto, olha que bonitinho, então vamos ler, deixa eu só mudar o ponteiro aqui moçada, rapidamente. Pronto, agora sim, olha lá. Caminhando por uma floresta, um estudante deparou com diversidade de hábitas e de grupos de plantas, árvores altas como a araucária ou pinheiro do Paraná, árvores frutíferas menores como a pitangueira, ambas crescendo sobre pleno sol. Também encontrou muitas samambaias nas partes mais sombreadas da floresta, nos locais permanentemente úmidos do solo havia musgos. Guardou, então? Olha quanto detalhe importante para que você possa resolver essa questãozinha junto com o Paulada. Galerinha, no item A, ele fala assim, relacione os hábitos das araucárias e dos musgos com os processos de absorção e de condução de água nessas plantas. Então, vamos lá. Primeiro que é o seguinte, como você deveria responder? Então, vamos primeiro falar sobre as araucárias. Então, galera, araucária, elas vivem em um ambiente terrestre, ensolarado, não existe uma imensa umidade, né? Então, um ambiente terrestre, ensolarado. São plantas que vão apresentar estruturas especializadas na absorção de água, que é o caso das raízes, tudo bem? E, além disso, elas são portadoras de vasos condutores, que permitem, obviamente, que esta água seja conduzida através do chilema de forma muito eficiente. Pronto. Então, para a araucária, você tinha que relatar. Vive num ambiente terrestre, importante, ensolarado, né? Apresenta raízes especializadas na absorção de água do solo e tecido chilemático, portanto, especializado na condução da seiva bruta, que é, basicamente, água e sais minerais. Excelente, moçada. Agora, e no caso dos musguinhos? O que você deveria colocar com bastante carinho? Vem comigo, moçada. Olha lá. Os musgos, eles vivem em ambientes extremamente úmidos, com solo bastante úmido. Eles são portadores de risoides, não apresentam órgãos vegetais deidadeiros, né? Eles são portadores de risoides. O que é um risoide? É uma estrutura formada, basicamente, por um único tipo de tecido, que tem como função absorver água deste solo úmido por osmose. Paulada, tem vaso condutor? Não, moçada. Musgo é desprovido de vaso condutor. O transporte da água ocorre de célula para célula por osmose. Tranquilão? Então, você deveria responder exatamente isso no primeiro item. Para araucária, ambiente terrestre ensolarado, raiz, estrutura especializada na absorção e vaso xilemático, que transporta essa água de maneira eficiente. O musgo? Ambiente úmido, solo úmido, portador de risoide, que absorve água por osmose e transporta essa água pelo corpo do vegetal, de célula para célula, por osmose. Portanto, desta maneira, nós conseguimos, de fato, resolver o primeiro item bastante fácil, né, moçada? Então, este item já se foi. Beleza? Ótimo! Galera, vamos para o segundo item. No item B, ele diz assim para nós, ó. Na tabela da página de respostas, que é esta tabelinha que o Paulada colocou aqui para vocês, tudo bem? Ótimo! Os grupos de plantas estão ordenados de acordo com o seu surgimento na evolução das plantas terrestres. Complete a tabela entre as plantas observadas pelo estudante, indique, opa, identifique representantes dos grupos listados na tabela, aponte uma estrutura que represente novidade evolutiva diferenciado, opa, diferenciando cada grupo do anterior. Legal, moçada, que coisa linda, né? Então, vamos lá! Então, vai! Primeiro fator que ele pediu para você é, complete a tabela entre as plantas observadas pelo estudante, identifique representantes dos grupos listados na tabela. Então, ó, ele colocou para nós na tabela, ele colocou briófta, teridófta, gimnosperma, angiosperma. Galera, vamos traduzir rapidinho essas palavras? Brion significa planta musgo, teridófta, planta que tem a folha em formato de asa, gimnosperma, portadora de semente nua, não tem fruto, angiosperma, semente dentro do vaso, dentro da urna, ou seja, o fruto. Galera, das plantas listadas no texto, nós temos aqui, ó, só para que você possa, obviamente, lembrar comigo. Nós temos o musgo, que ele citou, ele falou também da samambaia, ele falou do pinheiro do Paraná, e ele falou de árvores frutíferas, como é o caso da pitangueira. Ele citou essas quatro plantinhas. Galera, qual delas representa aqui para nós uma briófta? Fácil, né? Então, aqui, ó, nós estamos falando do magnífico musgos. Eita, que beleza! As peridotas, ele pede para que nós coloquemos a famosíssima samambaia, né, moçada? Olha lá, samambaias. Eita, que beleza! Depois, gimnosperma, ele cita para nós o pinheiro do Paraná, né, ó? Então, ele fala lá, o pinheiro, o pinheirinho do Paraná. Olha que beleza, hein, moçada? Pinheiro do Paraná. Pronto, olha lá, só para que você possa identificar juntamente com o Paulada. E, por fim, nós encontraremos aqui a maravilhosa pitangueira. Pitã. Olha lá, moçada, que beleza, né? Pitangueira. Beleza, pronto. Então, estão aí os quatro, as plantas representantes, né, de cada um dos grupos que foram citados lá em cima. Agora, ele fala sobre novidade evolutiva. É a próxima pergunta. Ele cita aqui para nós, ó, aponte uma estrutura que representa novidade evolutiva, diferenciando cada grupo do anterior. Então, vamos lá, moçada, vamos colocar aqui, ó. Galera, o que nós tivemos na samambaia que não existia, consequentemente, nas magníficas plantinhas chamadas de brióftas? Galera, nós poderíamos colocar aqui alguns vários fatores. Dentre eles, poderíamos falar o fato delas serem cormóftas. As samambaias são cormóftas. Tem raiz, caule, folhas verdadeiros, órgãos vegetais verdadeiros. Mas acho que o mais clássico para que nós colequemos é o que nós chamamos de vasos, olha lá, o que nós chamamos de vasos condutores, né, moçada? Que são os vasos condutores que correspondem para todos nós, como chilema, floema. Ah, isso é uma novidade evolutiva, importante. Sim, sem dúvida alguma. Galera, o que mais nós podemos citar agora? E quanto às nossas magníficas, ainda em samambaia, se você quisesse colocar, além de vaso condutor, além de cormófta, então nós estamos revisando, né, moçada? Você poderia ter colocado também que a fase esporofítica tornou-se dominante. Então, qualquer um desses três fatores você deveria colocar. Então, ele pediu aponte uma estrutura. Nós colocamos uma, mas eu estou citando as demais também. Tudo bem? Agora, vamos lá. Galera, e no caso das tais gimnospermas, o que nós tivemos de novidade? São as primeiras plantas a serem denominadas como espermáfitas. Lembra disso ou não? Ou seja, são portadoras de sementes. Ah, Paulado, então tem semente. É, é o primeiro grupo. Mas o que mais nós poderíamos dizer? Você poderia ter colocado também a presença de estróbilo, é um órgão reprodutor macroscópico. Você poderia ter colocado também grão de pólen, tubo polínico. Olha quanta coisa daria para você colocar. Mas, obviamente, nós vamos exaltar como sendo semente. Sempre comparando com o grupo anterior. Galera, agora no caso das angiospermas, bicho, o que nós tivemos de novidade? Moçada, nós tivemos a presença da magnífica flor, como você sabe. E também, ele pediu uma soma, né? Vamos colocar as duas aqui, só para relembrar. O que nós chamamos de frutos. Ah, Paulado, então quer dizer que flor é uma característica específica das angiospermas. Galera, o nome, o filo a qual as angiospermas pertencem é antófita. Antos significa flor, né? Plantas portadoras de flor. E, além disso, fruto, que seria a característica mais peculiar encontrada nestes grupos vegetais angiospermas. Galera, rapidamente para a gente finalizar. Qual que foi a grande importância da semente a partir do momento que ela surgiu? Uma proteção a mais para o embrião. Mesmo fora do corpo da mãe, ele está protegido e possível de germinar e originar uma nova planta. Paulada, quais foram as grandes aquisições importantes relacionadas a flor e fruto? Pensando agora em angiosperma. Moçada, lindo isso! A flor é um grande atrativo de agentes polinizadores, portanto facilita a reprodução. E o fruto, um grande atrativo para agentes dispersores de semente. Você, imaginemos, você perdido numa floresta, quando repentinamente você vê uma mangueira. Aquela manga bonita, você come a manga e carrega o caroço para alguma outra região. Isso é dispersão da semente, que é o que os animais fazem constantemente nas florestas naturais por aí. Belezera? Pronto! Mais uma questãozinha linda, esta de botânica. Fulvestre 2018 B2, ou seja, questão número 2 da segunda fase. Valeu, galera! Eu vou agora aqui, rapidamente, voltar para mim e eu só tenho a agradecer, desejar um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu! Se liga na bio, galera!